O teste Colilerte 18 da IDEX detecta simultaneamente coliformes totais e E. coli em vários tipos de água em apenas 18 horas. Colilerte 18 está disponível em formato de 100 mililitros. Nos próximos minutos, você aprenderá a usar o teste Colilerte 18 para detecção da presença, ausência e para quantificação usando o sistema Quantitray. Na primeira demonstração, você aprenderá a usar o teste Colilerte 18 para detecção da presença, ausência de coliformes totais e E. coli. Você precisará de um reagente Colilerte 18, um recipiente de 100 ml estéreo, transparente e não fluorescente, banho-maria, incubadora com controle de temperatura, comparador de coliformes e E. coli e uma lâmpada UV de 6 watts e 365 nanômetros. Abra a embalagem do reagente e coloque o pó em uma amostra de 100 ml de água. Tampe o recipiente e agite para dissolver o pó Colilerte 18. Será possível notar que a amostra de água tem uma leve coloração. Se ela ainda não estiver entre 33 e 38 graus centígrados, coloque o recipiente em um banho-maria de 35 graus centígrados por 20 minutos ou em um banho-maria de 44 graus e meio por 7 a 10 minutos. Incube a amostra durante o restante das 18 horas a 35 graus centígrados, mais ou menos 0,5 graus centígrados, ou de acordo com normas locais. Após 18 horas, leia os resultados comparando as amostras ao comparador de presença, ausência de coliformes totais e E. coli. Se a amostra estiver amarela, tanto quanto comparador ou mais, ela será positiva para coliformes totais. Se estiver menos amarela do que o comparador, será negativa para coliformes totais e E. coli. Se a amostra estiver amarela, determine os resultados de E. coli, ligando uma lâmpada ultravioleta perto da amostra em um ambiente escuro, afastando-a dos olhos. Mantenha a luz a uma distância de 15 centímetros do recipiente. Se a amostra estiver tão amarela e fluorescente quanto o comparador ou mais, ela será positiva para E. coli. Se não tiver certeza se um resultado é positivo, encobre a amostra por mais 4 horas, no máximo, em um total de 22 horas, para permitir que a cor e ou a fluorescência se intensifique. Em seguida, você aprenderá a usar o teste ColiLert 18 com o sistema Quantitray para determinar o número de coliformes e E. coli em uma amostra de água. A IDEX oferece dois tamanhos de Quantitray. Ambos funcionam com a seladora. O Quantitray padrão é uma cartela descartável com 51 cavidades, que fornece contagens de até 200 por cada amostra de 100 ml sem diluições. Quantitray 2000 é uma cartela de 97 cavidades que fornece contagens de até 2.419 por cada amostra de 100 ml sem diluições. Além dos materiais usados para detecção de presença-ausência e para quantificação, você precisará de uma Quantitray ou Quantitray 2000, um comparador Quantitray, revestimentos de borracha Quantitray, uma seladora Quantitray e a tabela de números mais prováveis ou o programa gerador do número mais provável automatizado da IDEX, disponível em IDEX.com. Todos esses itens estão inclusos no sistema Quantitray e estão disponíveis pela IDEX. Ligue a seladora e aguarde uma barra verde surgir no visor. A seladora atingiu agora a temperatura de operação. Adicione o pó Colilerte 18 a uma amostra de 100 ml e tampe o recipiente. Agite até o reagente dissolver. Use somente um marcador permanente de ponta de feltro para identificar o Quantitray. Etiquetas adesivas podem aderir à seladora ou ao rolo e as canetas esferográficas podem perfurar o papel. Mantenha o Quantitray no topo com o lado das cavidades voltado para sua palma. Empurre a parte superior do Quantitray para dentro com a mão livre, enquanto aperta a cartela formando um círculo. Abra o Quantitray afastando suavemente a folha de alumínio do lado de plástico. Cuidado para não rasgar a folha. Não toque no interior da cartela. Coloque a mistura da amostra no Quantitray, evitando contato com a folha de alumínio. Coloque o Quantitray cheio no revestimento de borracha, garantindo que cada cavidade se encaite no orifício certo. Empurre o revestimento com a cartela na seladora até ela agarrar a cartela e puxá-la. Se precisar inverter o movimento do motor, pressione e segure o botão de inversão. Porém, não faça isso se o revestimento de borracha estiver completamente dentro da seladora. A seladora distribui a mistura da amostra pelas cavidades do Quantitray, sela os poços e ejeta parcialmente a cartela selada. Retira o revestimento de borracha e a cartela da seladora. Incube a cartela selada por 18 horas a 35 graus centígrados, mais ou menos 0,5 graus centígrados, ou de acordo com normas locais. Se estiver incubando os Quantitrays em um banho-maria, não coloque as cartelas em um saco. Elas podem ser submersas como estão. Certifique-se de que elas não estejam tocando o fundo do banho-maria e de que estejam totalmente submersas. Após a incubação, marque cada cavidade amarela com o marcador permanente, incluindo a cavidade de transbordo de grandes dimensões. Para determinar o número de coliformes totais, conte as cavidades que são tão amarelas quanto o comparador ou mais e depois consulte a tabela do número mais provável incluída com os Quantitrays. O número mais provável de coliformes totais para este exemplo é 17,8 por cada 100 ml. Se estiver usando o Quantitray 2000, conte a cavidade de transbordo como uma de grandes dimensões. Para determinar o número de E. coli, veja o Quantitray com uma lâmpada UV em um ambiente escuro, afastando a luz dos seus olhos. Mantenha a luz a uma distância de 15 centímetros da cartela. Conte as cavidades tão fluorescentes quanto o comparador ou mais e depois consulte a tabela do número mais provável. O número mais provável de E. coli para este exemplo é 8,7 por 100 ml. Se não tiver certeza se um resultado é positivo, incube a amostra por mais 4 horas, no máximo, em um total de 22 horas para permitir que a cor e ou a fluorescência se intensifique. A Idex recomenda executar um procedimento de controle de qualidade para cada lote de testes ColiLert 18. O procedimento de controle de qualidade encontra-se no folheto informativo do produto. Lembre-se, incube as amostras por 18 horas ou até 22 horas no total. As amostras menos amarelas do que o comparador são negativas para coliformes totais e E. coli. Amostras tão amarelas quanto o comparador ou mais são positivas para coliformes totais. Amostras tão amarelas e fluorescentes quanto o comparador ou mais são positivas para E. coli. ColiLert 18 pode ser usado para detecção de coliformes fecais com a incubação a 44,5 graus, mais ou menos 0,2 graus centígrados. Uma cor tão amarela quanto o comparador ou mais significa que a amostra é positiva para coliformes fecais. ColiLert 18 também pode ser usado para detectar a coli em águas marinhas. As amostras devem ser diluídas pelo menos 10 vezes. Consulte o folheto informativo ColiLert 18 para mais informações. Siga estas diretrizes de testes. Armazene testes em um ambiente escuro com temperatura de 2 a 25 graus centígrados. Use apenas água estéreo, não tamponada e sem oxidantes para diluições. Uma vez que esses procedimentos podem não refletir seus regulamentos locais, certifique-se de seguir todos os procedimentos regulatórios locais para testes de conformidade. Lembre-se dessas dicas. Se uma amostra de água tiver alguma cor de fundo, compare a amostra ColiLert 18 inoculada com um controle em branco da mesma amostra. Se ocorrer formação de espuma em excesso, use a solução ou os recipientes anti-espuma da IDEX. Aplique sempre uma técnica asséptica ao usar ColiLert 18. Descarte todos os materiais e amostras de acordo com as diretrizes regulatórias locais. Em caso de dúvida ou se deseja mais informações, contate os especialistas de microbiologia em água da IDEX, ligando para o número indicado na tela. ColiLert 18. Aparece todos os materiais e amostrabrados. O que é isso?